Aí galerinha ó, essa é a 226 da Lider Piso, ó, sempre mexeu na bomba, ó lá, solta, tira o dedinho aí pra mostrar, solta o bujão pra sangrar a bomba, ó, mexeu, trocou a mangueirinha, solta, solta esse bujão porque aí ele sangra a bomba, tá vendo aí? Esses dois bujão de cima aí, ó, sangrou a bomba, acabou, não tem perigo de riscar, se não risca as plaquinhas, essa aqui nós trocamos a mangueira, ó, agora tá montando, sangra a bomba, sangrou, tchau, obrigado, sangrou da frente, sangra de trás lá, ó, acabou, aí fica chique, não tem perigo de estragar a bomba. E aí ó, tá apertado, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cagaço, tá aí ó, mercadoria, lembrando, aqui ó, não sei se vai dar pra vocês verem aí, esse palito aqui ó, esse que regula a pressão da bomba, só que a pressão dessa bomba aqui não é apertando que dá pressão não, é soltando, certo? Então tá ali ó, soltou, aumenta a pressão, apertou, diminui a pressão da bomba, tem palito ali ó, esse aqui ó, essa rosca aqui ó, aqui é pra medir pressão e lá no meio mede a pressão de carga ó, lá embaixo. É isso aí, tchau, obrigado.